Agora o movimento completo Ativação da escápula Mais a remada A remada, o cotovelo não pode passar da linha do tronco Isso, até a linha do corpo Certo? Não precisa puxar lá atrás Isso Puxa errado lá atrás, o máximo que conseguir Não precisa fazer isso Puxar o máximo que conseguir Não precisa, puxa Isso, não faz isso, tá? Cotovelo na linha do tronco Isso Puxa primeiro a escápula atrás Depois puxa o braço Primeiro puxa a escápula Depois puxa o braço Ótimo